Bom, pra fazer o forro, eu cortei um retângulo, aliás, dois retângulos em tecido tricoline, tá? E aí eu cortei um retângulo de 42, e de largura, eu cortei um retângulo de 31,5, então um retângulo de 42 por 31,5, beleza? É, meçam a bolsa de vocês, tá? Daqui até o final, daqui até o final, e daqui da largura, tá bom? É, o meu aqui de altura tem até mais um pouquinho, mas como o meu tecido era pequeno, olha, tem 22, né? O ideal seria 24, o meu pedaço de tecido, né, como eu queria, era pequeno, então eu cortei um pouquinho menos, e vou tentar fazer um acabamento aqui de crochê, tá? Se vocês puderem, façam de um tamanho até em cima mesmo, mesmo que vocês queiram fazer o acabamento de crochê. Tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar como é que eu fiz. Posiciono minha bolsa aqui no tecido. E aí, é só demarcar, tá? Eu tenho giz, quem não tem, pode usar um lápis. Faço o risco aqui, e também do outro lado. O risco ficando torto, vocês acertem, pra poder fazer uma costura direitinha, tá? E vou passar a costura desse e desse lado, até a minha marcação, tá? Lembrando que essa marcação aí, é até aqui, tá? A minha marcação da bolsa no tecido, eu faço até aqui. Faço essa marcação assim e assim, e aqui, na hora de passar na máquina, eu vou costurar somente até ali. E eu vou fazer isso com meus dois retângulos, beleza? Faço isso com dois retângulos, e aí volto pra mostrar a vocês como a gente vai montar e fazer os acabamentos do forro. Vamos lá? Bom, tô aqui com os meus dois retângulos costurados nas laterais, tá? Aí eu vou virar um deles, lado certo. Desse jeito. Vou encaixar o outro, do jeitinho que tá, do lado avesso. Ou seja, vou colocar o lado avesso com o lado avesso. Feito isso, tá? A gente vai tá lá do jeitinho que o forro vai ficar já, ó, lado certo, lado certo. Vou inserir aqui na minha bolsa. E aí, nós vamos precisar demarcar essas laterais aqui, né? Que é aquela partezinha que a gente não costurou, tá vendo? Que tá toda aberta aqui do lado. E eu vou demarcar ela, ó, eu vou demarcar ela pro lado avesso. Ambas pro lado avesso, eu tenho quatro, tá vendo? Então, ambas do lado de cá, eu viro e demarco pro lado de dentro, tá vendo? De modo que ela suma aqui. Vou achar a outra aqui. Achei a outra aqui, viro também, ó. Viro também pro lado de dentro e posiciono da maneira que as duas fiquem, ó. Que elas sumam aqui, tá? E aí, eu vou demarcar com o alfinete, as duas juntas. Desse jeito aqui. Vou fazer com o lado de trás. A mesma coisa. Uma aba pro lado de dentro. E a outra também. De maneira que suma. Assim. E aí, eu vou prender as duas aqui. Ó, e aí vai ficar desse jeito aqui pra gente arrematar, tá vendo? Assim. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o lado de cá. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o lado de cá. Dessa maneira. E aí, agora, a gente precisa arrematar aqui, né? Essa parte de cima. E eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou dobrar pra dentro. E essa aqui. Opa. E essa aqui também pra dentro. Bom, eu tirei ele da bolsa. Coloquei o alfinete aqui, ó. Pra segurar cada lado. E pra ficar melhor aqui, pra eu fazer... Pra eu marcar esse arremate aqui de cima. Tá vendo? Bom, eu tô fazendo esse lado de cá. Vou fazer junto com vocês. E aí, eu vou dobrar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Vou dobrar assim, vou... Não vou nem colocar, não. Porque eu vou ter que dobrar lá de lá, eu vou pregar junto. Então, eu vou dobrar aqui. Aqui, eu vou ver. Aqui. E aí, eu vou dobrar o de trás. E aí, eu vou pregar junto aqui. Aqui. E aí, eu vou dobrar aqui. Desse jeito aqui, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E aí, a gente vai passar na máquina pelo lado certo, tá? A gente vai fazer todo esse acabamento aqui em volta pelo lado certo mesmo. Beleza? Então, eu vou adiantar aqui e volto pra mostrar. Bom, então, eu fiz aqui o acabamento, tá? Costurei. E aí, eu vou colocar... Vou colocar aqui dentro da bolsa, vou posicionar. Vou alfinetar o forro. Vou alfinetar o forro. Vou alfinetar. Pra fazer um acabamento pra colocação do botão, tá? Esse acabamento é com o crochê mesmo, tá? Eu vou fazer uma barrinha aqui pra dentro que vai sobrepor e esconder essa costura aqui do forro, na parte de cima, aonde a gente vai colocar o botão. Bom, eu fixei aqui o forro, tá vendo? Dos dois lados. A gente vai fazer o acabamento em crochê aqui na parte de cima. Tá? Vamos fazer um acabamento em crochê pra poder colocar os botões. E só depois que a gente fizer esse acabamento é que a gente vai costurar o forro junto à bolsa, tá? Pra fazer o acabamento... Eu vou pegar aqui na alcinha de trás das minhas correntinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto meio alto. Na alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha. Dou uma laçada na agulha, venho no próximo e faço ponto alto. E assim eu vou fazer um ponto alto pegando na alcinha de trás em cada ponto de base, tá? Então, em todos os pontos aqui de base, eu vou fazer um ponto alto pegando na alcinha de trás. Vou fazer assim até o meu último ponto alto dessa parte aqui de cima. Ele tá chegando aqui no final. Fiz um último ponto alto. E aqui nesse ponto meio alto, que é o último ponto, tá vendo? Eu vou fazer um ponto meio alto. E aí, eu vou seguir agora aqui pelo lado fazendo pontos baixos, tá? Então, eu pego aqui, faço um ponto baixo, aí pula esse nozinho, eu venho aqui no outro, ó. Faço outro ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo por toda a lateral. Pegando também na alcinha da ponta aqui, tá? Na alcinha de trás. E aí, eu vou fazer um ponto baixo por toda a lateral. Faço essa volta até chegar aqui no outro lado. E aí, sigo um ponto meio alto, ponto alto por todas as outras, ponto meio alto, ponto baixo, até chegar aqui no início. Então, eu vou adiantar aqui e volto quando estiver chegando lá no meu início. E aí, sigo um ponto baixo. Fiz aqui, é, aquela carreira que eu iniciei com vocês e fiz mais uma carreira de ponto baixo, tá? É, ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, terminada aquela carreira, quando se pularem pro primeiro ponto, iniciei logo fazendo ponto baixo e dei a volta por toda a bolsa até chegar novamente aqui no início. Tá? É, chegando aqui no início, é só cortar o fio pra arremate. E arrematar daquele mesmo jeito. Venho aqui no meu penúltimo. Puxo pra dentro e volto aqui por onde o fio sai. Beleza? E aí, é só passar o fio por aqui, dar o nozinho e arrematar. Tá? Feito isso, nós vamos costurar o forro. Usando esse acabamento que nós fizemos. Então, a gente posiciona, alfineta tudo, tá? Alfineta o forro todo nesse acabamento, desse jeito assim. Ó. A gente alfineta tudo aqui assim. E aí, é só passar a costura indo e vindo, tá? A gente vai costurar essa parte do acabamento junto com o tecido, junto com a parte de trás, tá? Aí, é bom usar um fio invisível ou um nylon que prende bem, tá? Ou até mesmo uma linha da mesma cor. Beleza? Eu vou demarcar aqui, vou alfinetar tudo e vou fazer a costura do nosso forro na bolsa. E aí, é bom usar um fio! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto